Muita paz, saúde pra você, que você realice todos os seus sonhos esse ano, que seja uma hora de saúde e muita paz. O resto você vai conseguir, né? Com certeza, acho que é a saúde e paz, né? O resto a gente corre atrás, né? Que legal, que bacana! Tem muitas aulas na TV Justiça, as entrevistas... As aulas na TV Justiça, do artigo 5º, do Saber Direito, aulas às vezes da PUC, da FGV, que eles acabam liberando, do ISO, da Escola Superuniversitária, e fica à disposição, e aí vem ajudando muita gente. Você sabe que o ano passado vem muita lembrança de pessoas que mandaram cartas falando Professor Júlio, eu ia cair num golpe, ia comprar um imóvel em contrato de gaveta, eu ia comprar um imóvel bloqueado, eu queria mudar meu nome, o senhor conseguiu me ajudar, então isso é gratificante, né? É feito com muito amor e carinho. É triste, é triste. Eu acho que na profissão da advocacia, na profissão da medicina, tem muita gente, pra tudo, né? Igreja, é muita gente atuando, mas sem amor, sem brilho nos olhos, só por dinheiro, né? Só por dinheiro, esse é o grande problema. Mas também é uma sociedade doente que nós estamos vivendo hoje, né? O Instagram. No Instagram todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo é coach, não é isso? O golpe tá aí que é quem quer, né? Tá bom. Mas não pega trauma, né? Sabe por quê? Na vida, às vezes a gente pega trauma de um médico, de um contador, de um advogado, de um advogado, não tem que pegar trauma de nada, não. Então, o problema... Você sabe que nós temos maus profissionais em todas as áreas, né? Faz parte, é excluir esse profissional. Por isso, o advogado, assim como o médico, tem que ser indicação, alguém que você acompanha algum tempo, né? Costumo dizer, alguém que se preocupe com o seu nome, que nem eu me preocupo com o meu. Eu tenho muitos livros, eu tenho muitas aulas, eu não vou falar qualquer bobagem. E também, sempre o especialista, né? Quem faz tudo, não faz nada. Pelo contrário, quem faz tudo, só atrapalha a vida dos outros, né? Eu sou advogado militante, mas sou professor, dou aula todo dia, escrevo muitos livros, eu amo muito o que eu faço. Tá. Tá. Comprou um apartamento, você comprou direto com a construtora ou foi com o proprietário? E o proprietário? Entendi. Sim. Entendi. Entendi. Você deu um imóvel com parte de pagamento, você estava comprando, comprou um imóvel de 500 mil e deu o seu imóvel com parte de pagamento, algo em torno de uns 100 mil reais. Isso. Só um minuto, hein? Só um minuto... É... É... Faltava apenas três ou quatro parcelas pra quitar. E me fala uma coisa, eu já entendi que você comprou um imóvel de 500, deu um imóvel seu com parte de pagamento por 100, e parcelou o restante. Esse parcelamento foi quantas parcelas, confirmando aqui? Três anos. Quanto que deu mais ou menos cada parcela? Seis mil reais, mais ou menos. Tá. Tá. E tinha as parcelas mensais e tinha as parcelas semestrais. Semestrais. Tá. Meus sentimentos. Ele faleceu do quê? Ele faleceu do quê? Nossa. Nossa. Meu Deus. Meu sentimento pra você, tá? Força, viu? Força aí, tá? Tá. 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 O intestino não estava funcionando de forma correta. Foi um erro médico. Foi um erro médico. Foi um erro médico. Foi um erro médico. Entendi. No direito não acontece muito isso. No direito é até o contrário. Um profissional queima o outro. É um segmento, um ramo complicadíssimo. Mas na área da saúde, um profissional não faz mal pro outro, não. Verdade. Pronto. Voto iteneci. Voto. 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 fatalidade, força, tá, meus sentimentos pra você, viu? Obrigado. Acho que é a integração de posse, não é? Não? Ah, tá. Outra pergunta que eu quero fazer pra você, com muito carinho, você falou pra mim, né? Ficaram três prestações ali, mas quando você fez o negócio, você já assumiu a posse desse imóvel? Esse imóvel já ficou pra você? Pra você usar? A posse que eu falo, você já teve acesso ao imóvel? Tá, legal. Tá. O que é? O que o advogado fez de nada? Foi negado que... Foi negado que o Timadinho, 256 mil. Tá. Não fez a defesa desse valor, né? Desse questionamento, vamos dizer assim, né? Dessa ligação, tá? Tá. Tá. Certo. E por que essa senhora destruiu a vida, esse advogado destruiu a vida da senhora? O que é que eu mostrei? E posso te falar uma coisa? O advogado que não começa, ou a advogada causa-ganha, ou o médico que começa, não tem risco nenhum. Pode esquecer, esse profissional, ele é muito duvidoso. Porque não existe causa-ganha, não existe casinha, amigo do juiz, que eu sou amigo do juiz. Meu Deus do céu, isso aí é... Obrigado. 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 Nossa senhora. Tem que ser assim. O brasileiro é forte. Ele não pode existir. 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 Só dando uma pausinha aqui para te ajudar. Eu entendi muito bem. Você comprou uma casa de R$100 mil, deu um imóvel de R$100 mil no negócio, parcelou em três anos, fez parcelas mensais e parcelas a cada seis meses, as parcelas fixas. Olha que interessante. Para rescindir um contrato, nós precisamos fazer uma ação de rescisão de contrato. Sem ação de rescisão de contrato, o contrato, o contrato, o contrato, o contrato, o contrato é um acordo que as partes fazem para desistir do negócio, mas é consensual. Então, de extrato, chama, o contrato, o contrato, o contrato, a parte contrária, a parte contrário, a parte contrária, pelo que você falou, ela executou uma multa, porque para executar você, judicialmente, eu preciso ter uma cláusula, eu preciso ter uma multa. Tá, mas a parte contrária, ela processou você com qual ação? Você lembra o nome da ação? Mas eu quero ouvir de você, você sabe a ação, qual a ação, o nome da ação? Tá, porque se... Tá, porque é o que eu estou falando para a senhora com muito carinho, né? A única ação que rescinde esse contrato é a rescisão de contrato, a ação de rescisão de contrato. Se eles fizeram algo por fora judicial, tem que ser uma execução. Execução do quê? De uma alegação de falta de pagamento, mas tem que estar prevista no contrato, entendeu? Tem algo estranho aí na história que eu quero entender. Tá. É. Tá, então foi um contrato, eu não li o contrato, eu quero ler esse contrato, mas foi um contrato unilateral. Provavelmente, no fato de você ter deixado de pagar as últimas parcelas, tem uma multa absurda no contrato, alguma coisa assim. Não é isso? Foi executado em mais de dois milhões. Agora, me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Quando eles fizeram de lá uma ação de execução dessa multa, você teve o direito de se defender, que chama embargos à execução. No embargo à execução, dá para alegar multa abusiva, taxa abusiva, revisão, dá para alegar muita coisa, honorosidade excessiva. Isso foi alegado na defesa? Essa defesa... Defesa... É. Ah, depende. É. Depende, né? Acho que vai muito do profissional. Depende, né? Depende, né? Down. 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 Nice, that's right. Tá É complicado Entendi 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 Amém. Amém. É cidade pequena, é complicadíssimo, né, um conhece, cidade pequena um conhece o outro, é complicado, eu, advogado em cidade pequena, eu sempre orinto, né, e eu falo isso, eu não atuo em todas as áreas, eu sou inimigo, eu sou advogado inimigo do advogado que atua em todas as áreas, nós temos, e falo isso com carinho, com respeito com os advogados que são meus alunos, advogado tem que atuar em uma área só, hoje, se eu for contratar um advogado que não é da minha área, porque eu nunca vou fazer uma coisa que eu não entendo, eu jamais vou contratar, se eu morasse em uma cidade interior, uma advogada ali, na cidade interior, porque um conhece o outro, o advogado conhece o juiz, às vezes o juiz ou a juíza não gosta do advogado, não gosta do advogado, cidade pequena, a senhora sabe como funciona, é complicadíssimo, né, é complicadíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, processualmente, pelo que a senhora me falou, a senhora está prejudicada, né, não sei o que aconteceu nesse embargo, a execução, não foi questionado os valores absurdos, os valores abusivos, agora, a posse desse imóvel, até hoje, a senhora tem a posse desse imóvel? E aí Deixa eu falar algo importante para a senhora O advogado, o advogado não tem nem que se meter nisso O advogado tem que cuidar da parte processual Não fala para a senhora Deixa a chave comigo, deixa a chave para o fulano É, é É Porque eu estou te perguntando isso Vamos lá, vamos lá que eu vou te ajudar E eu estou aqui preparado para isso Nós temos vários caminhos, uma discussão imobiliária O caminho, o primeiro caminho é o contratual Se alguém deixa de cumprir o contrato O outro lado vai pedir a rescisão do contrato A reintegração de posse, a reivindicação A execução de uma multa A cobrança, pode ser feita a ação de cobrança também Em algumas situações Então nós temos nessa ocasião aí Uma questão contratual A questão contratual Pelo que a senhora me falou até agora Infelizmente a senhora trocou de cinco advogados Lá no quinto Não deu certo, não está dando certo Por várias situações, a senhora me alega Que a cidade é pequena Que pode ser que tenha situações estranhas Do advogado conhecer o juiz Do advogado conhecer a juíza São alegações da senhora e eu respeito, claro Mas esse caminho não está dando muito certo Mas eu estou enxergando Entende? Agora eu estou enxergando um ponto positivo Nessa história toda Eu estou enxergando um ponto positivo A senhora não perdeu a posse Até o momento a senhora não perdeu a posse E a posse no Brasil Ela significa A posse no Brasil Ela significa Só um minutinho, viu? A posse no Brasil Ela significa muito Muito mesmo A posse no Brasil Ela é O conceito de posse É justificado pelo enunciado 492 Da quinta jornada de direito civil Então a posse É um direito à parte Um direito autônomo Por mais que a senhora tenha uma relação contratual Que não está legal essa discussão Que está dando muito errado É um caminho que a senhora pode seguir E pode dar certo Entendeu? O registro desse imóvel No cartório de imóveis Quem tem? A senhora tem o registro do cartório de imóveis Ou não conseguiu até hoje? Paralelão, né? Essa pasta pública A senhora tem uma que lêna Ela tem um dia E grama Não É legal Ela tem um dia É assim Ele é legal É Tem a possibilidade É uma ação chamada em ação judicial Eu ingresso como ação Eu falo que por questões judiciais Tem alguém morando no imóvel E aí esse imóvel vai a leilão Vai a leilão pelo poder judiciário Mas Eu vou ser muito sincero Hoje nós temos muitos advogados no Brasil A senhora sabe que tem muito advogado Como tem médico, tem vários profissionais em todas as áreas Acho que o Brasil é um país que Tudo que a gente pensa fazer, tem gente fazendo Mas tem muita gente ruim, mal preparada Porque o advogado do outro lado Poderia ter feito a ação de arbitramento de aluguel Poderia ter feito uma ação de extinção de condomínio Então o advogado ou a advogada Não está sabendo conduzir da forma que deveria do outro lado Do lado de cá a senhora já falou pra mim Dessa experiência negativa que a senhora teve Com mais de 4, 5 advogados Eu orientaria a senhora Eu quero o teu bem Eu quero o seu sucesso A senhora, como a senhora tem a posse há muitos anos desse imóvel Quantos anos de posse a senhora tem desse imóvel? Ótimo, é o que a senhora precisa Pode? Por que não? Quem falou essa bobagem pra senhora? Não, não, não Deixa eu explicar tudo Deixa eu explicar tudo porque o que a senhora aprendeu A tela de uso campeão está fora da caixinha Não é a realidade, tá? Uso campeão, eu posso ter a posse direta Ou indireta Ou a posse alternada Se a senhora não mora no local Mas a senhora aluga, empresta Ou toma conta, que é o caso A senhora tem o direito sim de fazer o sucapião Segundo ponto A posse, ela deixa de ser mansa e pacífica Quando nós temos ações petitórias E quando eu falo de petitórias é reivindicatória Resgate Ação de missão na posse Ou ações possessórias A integração, manutenção Ou interdito pro evitório Essas ações possessórias ou petitórias Tem que ter o julgado definitivo O chamado trânsito de julgado Então não é o caso não A senhora tem a posse A posse alternada Inclusive uma posse de 18 anos Uma posse maravilhosa A posse da senhora não é considerada Com falta de mansa e pacífica Não é Porque existe aí um processo de execução Execução não tem nada a ver com a posse Execução é execução contratual É uma ação de direito das obrigações Então não é uma ação que tem a ver com direitos reais Então a senhora tem sim A posse para efeito de sucapião E também essa posse continua sendo mansa e pacífica A senhora foi mal orientada em relação a isso, viu? Eu quero consertar como professor Eu não posso deixar passar coisa errada não Não estou te falando Eu não estou te falando com machismo Porque eu acho, não Não acho nada não Tenho certeza A senhora está contratando um especialista Que é um que faz Os meus livros de direito imobiliário São os mais indivíduos no Brasil atualmente Então eu não brinco com a vida de ninguém Quando sai algo na minha boca É porque eu sei que eu estou falando E já fiz, já deu certo Aqui no escritório Com os alunos Então a senhora não está contratando um machismo Um chutador, não A senhora está contratando um profissional que entende Que é respeitado no direito imobiliário Então, eu falo isso com muita humildade Então não deve ser tão especialista assim não No mínimo deve mexer com a aposentadoria Com outra coisa Não tem lógica A senhora tem 18 anos de posse Não, a senhora tem que confiar Tem que acreditar Eu falo para as senhoras Se fosse para passar a informação errada Eu encerraria a consulta Não é a área que eu atuo Aqui ninguém está brincando com a vida de ninguém São duas pessoas adultas de bem Então jamais vão brincar com a vida de alguém A senhora tem 18 anos de posse A posse da senhora não chega a ser lá direta A senhora não mora no imóvel Mas a senhora toma conta A senhora manda limpar A senhora deve ter a gestão Olha lá Entendi Entendi Olha como a senhora mesmo está trazendo as respostas que eu precisava A senhora paga IPTU Paga água Paga luz Manda limpar Faz manutenções Pras manutenções O que é mais? Amém. Amém. Pronto, voltou. O sinal está intermitente, né? Voltou, voltou, deu certo. A senhora, olha como a senhora trouxe as respostas. A senhora paga água, paga luz, paga IPTU, faz manutenções, manda limpar. A senhora falou da faxineira. Ou seja, a senhora tem a posse de fato. A senhora tem a posse alternada. O que é a posse alternada? A senhora toma conta, é responsável pelo imóvel. Tem a gestão econômica do imóvel. O que é a gestão econômica? É pagar as contas, as despesas, e há mais 18 anos. Se isso não é posse, vamos fazer outra coisa. Vamos trabalhar com outra coisa, pelo amor de Deus. Rádio, quebra alguém, vai fazer outra coisa. Não tem lógica, tá? A senhora já deveria ter feito uso campeão. Então, eu orientaria de 36 espécies ter feito o extraordinário, do artigo 1238. A senhora provavelmente já teria ganho nessa ação. Já teria ganho. Esse imóvel já estaria no nome da senhora. O deveria estar no nome da senhora. Então, tem que fazer sim. A grande sacada, a grande dica que eu dou pra senhora, com muito amor, carinho e respeito, é fazer uso campeão quanto antes. Esse uso campeão não pode ser um copicola na internet. Tem que ser um uso campeão artesanal. O artesanal, que eu falo, é construído com base no caso concreto. É importante escolher. A senhora tá com uma caneta aí? Eu queria te passar as teses pra ajudar a senhora. Não, fica tranquila. Não tem como guardar, não. Ó, anota aí. Tem que fazer sim uso campeão. É muito tempo de posse. E uso campeão extraordinária. Ou extraordinária. Quanto faz. Judicial, tá? Judicial. E esse uso campeão, a senhora tem que usar o quê? O artigo 1238 do Código Civil. 1238. Além de usar o artigo 1238 do Código Civil, a senhora vai usar outras teses, tá? Então anota aí. É enunciado 4692. É enunciado 492. Da quinta jornada de direito civil. Outra dica que eu dou pra senhora também, esse uso campeão deverá ser usado em matéria de defesa. Então a senhora, além de usar o uso campeão pra resolver, pra transformar a posse em propriedade, a senhora vai usar esse uso campeão pra se defender. Então a sua 237 do Supremo. 237 do Supremo. Olha que interessante. A senhora poderia fazer o uso campeão pra ontem. Se a senhora precisar levantar dinheiro, a senhora poderia fazer uma sessão de direitos processórios, vender a posse desse móvel pra alguém. Essa pessoa que for comprar a posse desse móvel vai pagar a senhora e vai se habilitar no uso campeão. Ou se a senhora não quiser fazer isso, porque a senhora deseja ter a propriedade do imóvel, dá andamento ao uso campeão até o final. Na cidade da senhora, em torno de três anos. Pode ser mais, pode ser menos. Outra coisa que eu cobro dos meus alunos, advogado que fala de prazo. advogado que faz tudo, que promete causa ganha, advogado que fala que é amigo do juiz. Meu Deus do céu, foge. Foge que esse advogado, advogado, tá mal intencionado. Não existe causa ganha, não existe contratinho, casinho. O judiciário é muito complicado, é uma instituição falida, né? Então precisa tomar cuidado. E tempo também. Ah, porque três anos. Ah, dois anos. Não, é uma margem, né? Pode ser mais, pode ser menos. Eu, com muito carinho. É, mas é um caminho, né? Um caminho que eu falo mais curto. Porque a senhora tem 18 anos de posse. Não é dois meses. A senhora já, exatamente isso, a senhora já deu a resposta. Tá vendo como a senhora mesmo tem a resposta? É exatamente isso. Não tem lógica ter a posse de um imóvel de 18 anos e não fazer uso capiano. A senhora só deixaria de fazer uso capiano se tivesse ocorrido a transferência do imóvel pra senhora, né? Não acredite nisso, não. A senhora, infelizmente, foi mal orientada. O que é isso? A senhora tem a chave do imóvel, a posse do imóvel há 18 anos. Se a senhora não tiver direito de fazer uso capiano, vara tudo e vamos... É. É. Entendi. Entendi. O que a senhora tem que fazer? Presta atenção com muito carinho, tá? Pra ontem, pra ontem, fazer uma ação de uso capião. Procurar alguém da sua confiança, né? E fazer uso capião. Judicial, nada de cartório, não. Tem nada de cartório. Cartório a senhora só vai perder tempo. O uso capião judicial é extraordinário. Por quê? Essa ação distribuída, a senhora vai buscar o registro, que a senhora não tem. Essa ação distribuída, se vir uma ação em integração de posse, se vir alguma ação, a senhora vai se defender com o uso capião em um fundamento. É muito importante que faça isso. Independente da questão contratual, independente dos erros que ocorreram, conforme a senhora alegou, mas o uso capião... É a sua carta na manga. É a única possibilidade que a senhora tem de resolver isso e ter sucesso, tá? É... 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 Tá. É... 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 É furo, entendi. É, meu Deus do céu, é uma cidade meio complicadinha, é, meu Deus, é, claro. É, eu sou um advogado apaixonado, né, que ama, que faz, eu não sou uma pessoa que, ah, eu faço advocacia porque, por dinheiro, não. Eu poderia ter parado já há muitos anos, graças a Deus, né, poderia ter parado literalmente e falo isso com muito carinho, muito respeito. Mas não vou parar porque eu amo o que eu faço, né, eu sei que eu posso contribuir na vida das pessoas, eu tô à disposição. Se precisar, vou pedir pro pessoal do financeiro mandar pra senhora o orçamento, tá bom? É, tá. É, aurem, aurem pode, pode mandar pra mim, é, a orientação foi passada com muito carinho, com muita propriedade no assunto, o parecer. Eu falo que não é nem orientação, parecer que eu, se precisar até assino, é, a senhora tá bem orientada, aí vem da senhora, vê se a senhora quer dar sequência ou não, tá bom? Tá muito bem orientada. Pode mandar, eu vou fazer as minhas leituras aqui, mas a senhora tá orientada, parecer final mesmo, tá? Eu que agradeço, tá bom, meus sentimentos pelo marido, não desanima, né, tem muita gente ruim? Tem, mas tem muita gente boa, e a gente precisa acreditar no bem, não é verdade? Porque o dia que a gente deixar de acreditar no ser humano, de uma forma geral, e aí, acabou nossa essência, né? Tem gente ruim? Tem, tem muita gente ruim que faz um estrago danado, mas tem muita gente boa, e nós temos que acreditar no bem, tá bom? Em qualquer profissão, tem os péssimos profissionais, desatualizados, ruins, atua em todas as áreas, é, eu sei. Tem, tem profissional ruim em toda, toda profissão, tem os bons profissionais, mas eu acredito que o bem sempre vence, a maioria sempre, é, são bons profissionais, tá bom? Imagina, fica com Deus, tá? Sucesso! Tchau, tchau!